Essa é uma parceria com Dona Maria do Carmo Ribeiro. Pegando na Tua mão, eu me sinto mais feliz, alimenta a minha fé e tudo aquilo que o Senhor diz. Segura na minha mão, Jesus, pra me guiar, me levantar, me socorrer e decidir. Segura na minha mão, Jesus, pra me guiar, me levantar, me socorrer e decidir. Aos olhos do meu Senhor, eu fico forte no amor e confiante. Pronto para lutar nos caminhos mais, mais distantes. Com Tua força vencer, o Teu nome tem poder para curar o irmão. Diante do Teu altar, eu venho lhe demonstrar minha gratidão. Segura na minha mão, Jesus, pra me guiar, me levantar, me socorrer e decidir. Segura na minha mão, Jesus, pra me guiar, me levantar, me socorrer e decidir. E aí O Teu altar, eu venho lhe demonstrar minha gratidão. O Teu altar, eu venho lhe demonstrar minha gratidão. Obrigado. Eu venho lhe demonstrar minha gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.